Vai, sem mais delongas, vamos receber aqui o nosso grande convidado de hoje. Sabe quem vai estar aqui? Lulú Santos. O Faustão também, o Silvio Luiz, o Samuel Rosa, o Jorge Bem, o Marcelo Rezende, enfim. Quem você imaginar esse cara faz. Ele é sem dúvida o maior imitador do Brasil. Tenho orgulho em dizer que é o meu amigo. E tenho certeza que todo mundo está feliz que ele está aqui. Somos fãs desse cara. É um prazer recebê-lo aqui, Diguinho, o nosso convidado. Carioca! Desculpa, para, desculpa. Desculpa, pessoal, acabei de receber aqui, ele está atrasado. Mas ele vai vir hoje. Vai? Tá, ele está atrasado, parece que tem alguém para substituir ele enquanto ele não chega. Quem é, Diguinho? Marcelo Sem Dente! Ela é carioca, ela é carioca. Olha o jeitinho dela, ela está. Ela é carioca, ela é carioca. Olha o jeitinho dela, ela está. Você não mandou embora ainda não? Ainda não. Quero mandar. Que música é essa, meu irmão? Eu sou transudo, rapaz. Eu gosto de sexo. Gosta? Eu gosto muito. Quebrar o protocolo nessa porra, Laura. Eu sou o Marcelo. Calma porra, acredite que então... Um yes. É música para transar, meu irmão. Vai! Eu não consigo. Você viu o Santos vai ficar bravo que eu derrubei o microfone dele, não? Tudo bem, vai tudo para a minha conta, fica tranquilo. Você viu que eu transei com uma distância considerável. Eu percebi. Agora, o tamanho do pirulito do Roche tem que ser assim, ó. Marcelo, você que é largo. Tem que ser... Marcelo sem dente, por favor. Obrigado, Arthur. Por favor, Marcelo sem dente, pessoal. Eu gosto que é sem dente. O que que é? Você gosta de sem dente. Eu falei, você que é sem dente. É, cuidado que sem dente dizem que a boca ajuda, né? É. Mas o seu, né? Marcelo sem dente, já teve essa experiência? Sem dente? Graças a Deus, não, né? Eu sou bom de lambida. Eu sou... Você conhece, você conhece... Ô, Danilo, você conhece o motor do barco? Não. Eu sou assim, eu gosto de sexo demais, a gente faz o quarto do Pânico lá, né? Muito, muito. Lá no Pânico, né? Aliás, posso agradecer o pessoal do Pânico e da Band por liberar o Marcelo sem dente? Claro, agradeço a Band e essa emissão. Muito, olha só, quero agradecer. Sento uma saudade de você lá, danada, rapaz. Eles sentem saudade de mim. Nossa, que saudade que eles sentem de você lá. Mas a Band não fala dele por amor, danada, rapaz. Mas eu quero agradecer. Quero agradecer a Band, quero agradecer a família Saad por liberar o Marcelo sem dente. Obrigado também ao Emílio, ao Tutinha, ao pessoal do Pânico, pelo Marcelo sem dente estar aqui. Obrigado ao Carioca também, que deve estar nos assistindo agora, por liberar o Marcelo sem dente. Muito obrigado a todos vocês. Esse negócio de liberar é complicado. Muito obrigado. Esse negócio de liberar é complicado. Eu vou te dar um exemplo. Roger, você é bom de desafio, né, Roger? Tá sabendo dos jogadores lá do Boca Juniors, Roger? Não. Estão sem receber salário, meu irmão. Ah, é? Não tô sabendo. É complicado. Aí que tá o dilema. Os jogadores estão pensando se vão botar a Boca no pau. O que você faria, Roger? Ser jogador do Boca, você botaria o Boca no pau sem pagar seu salário? Mudaria de ti, meu irmão. Notícia! Notícia! Corta pra mim aqui, meu filho. Uma notícia rápida. Homem perde 120 quilos de uma vez. O velório da sua mulher amanhã às três da tarde. Cadê o Diguinho? Tá ali. Ô Diguinho, você tá aí, Diguinho? Não é contada contra você, não, hein? Tá bom, fica tranquilo. Você precisa emagrecer, meu irmão. Olha pra lá. Olha pra cá agora. Olha pra lá de novo. Se você fizer esse movimento pra comida, você emagrece. Marcelo Sem Dente! Êêêê! Eu queria falar com o Carioca, mas como é que faz? Você tira sozinho? Olha, rapaz, eu vou chamar o Dinho aqui. O Dinho? É, o Dinho é o rapaz que trabalha comigo, né? Aham. Ele não é muito certo, não. Cadê o Dinho? Cadê o Dinho? Machucar o Dinho. A gente tá pelo Dinho. Cadê o Dinho? Pelo Dinho, pelo Dinho aqui. É, chegou o Dinho. Dinho! Prazer, Dinho. Prazer com você. Prazer é meu. Ele é seu fã. Obrigado. Isso aí tá aqui no meu colo, aqui, cara? Pode? Ele é muito seu fã. Obrigado. Ele falou que é apaixonado por você. Por mim, né? É, tá durão. Era meu sonho te conhecer. Ah, não. Não, não. Eu, na verdade, assim, ele vai falar uma coisa legal. Ele vai falar. Ele tem a declaração. Ele vai falar. Eu queria ser o SBT. Você queria ser o SBT? Mas como você vai ser o SBT? Eu queria ser o SBT pra te bancar. Aí vai, moleque! Saque a sua, Tafanel! Já melhorou, porque geralmente é o Danilo que banca os boys. Vamos ver quem é que sobe! Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Eu queria... Dá muito trabalho o carioca virar o Marcelo sem dente? Não. É rápido. A caracterização é rápida. Mas isso não é uma peruca qualquer, é uma coisa de qualidade, tem todo um jeito pra colocar. Sim. Anuncia aqui. Ok. Anuncia. Aliás, eu tô vendo uma coisa aqui. Tá com uns cabelinhos novos aí? Deixa eu tirar aqui, eu não posso... Carioca! Agora sim. Carioca! Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Vou tirar o dente, né? Tem que tirar o dente agora. Tem que tirar o feijão do dente, isso aí. Carioca! Carioca! Eu, muito obrigado por vir, quero agradecer agora sim, Família Saad, Band, Pânico, por liberar um dos seus maiores artistas aqui pra gente hoje. Muito obrigado pelo Carioca estar aqui hoje. Obrigado! Carioca! Obrigado! Você vende bem, né? Obrigado! Pensão, agências de publicidade, Danilo Gentili vende bem, né? A revista do Roger vendeu bem? Você sabe? Vendeu bem, Roger? Encalhou. Pelo menos em tamanho ficou bom, né? Vendeu na sua bunda. Ô! Você posaria pra AG, Carioca? Cara, se eu tivesse uma banda chamada o Trajarego, eu acho que sim. Cara, eu, eu, se a pessoa tá ligada em casa, vai perceber que segunda-feira eu tava com esse terno, terça com esse terno, quarta com esse terno, hoje quinta com esse terno. Por quê? Eu odeio trocar de roupa, eu odeio tomar banho, eu odeio fazer maquiagem. E no seu trabalho você não troca de roupa, você troca de cara. É, eu tenho que trocar o tempo todo. Não te enche o saco? É. É maquiagem, você fica lá, é peruca e tal. Tem gente, cada um tem gente que se defende como pode, é meu ganha-pão, é meu sustento pra minha casa, então é isso que eu tenho que fazer, né? Não tem jeito. Eu gosto de me travestir, eu gosto, eu gosto dessa coisa de brincar. Você fazia isso quando era moleque? Desde pequeno. Pegar a roupa da mãe? Já, minha avó, minha irmã, minha querida e saudosa irmã. Ela sempre me vestia de mulher e tal. E eu desde pequenininho já vi era travesti. Algum ave aí tua mãe e teu pai falaram, e o carioca tá usando vestido aí? Meu pai ficava revoltado. Porra, mas esse garoto vai virar viado. Meu pai falava isso, né? Que nessa época podia falar isso. Podia falar isso, hoje não pode. É isso aí, ok, Bolsonaro? Hoje em dia, porra, não pode mais falar viado, ok? É possível isso aí. Vamos refazer aquela cena lá? Vamos. Falar da pergunta que você fez pra mim, ok? Ah, você tá falando essa cena aqui. Que é um sucesso na internet, tá certo? Essa cena, essa cena aqui. O que muita gente acha é que você não consegue chegar perto de gay. Você tem amigo gay? Eu tô perto de você aqui agora. Bolsonaro, é verdade que você não gosta de viado? Olha, você não conta isso não. Inclusive, eu tô do lado de um aqui, porra. Cara, você tomou uma do Bolsonaro, pessoal. Ah, mas o cara vem aqui, dá uma e-mail, eu tô risada. É, tá difícil, né, fazer piada hoje em dia, né? Tá difícil. Aliás, o Bolsonaro, o que acha do politicamente correto? Eu acho um absurdo isso aí. Agora, no carnaval, não pode nem cantar a cabeleira do Zezé, ok? Você viu isso aí, porra? Não, não vi, não vi. Não pode cantar a cabeleira do Zezé, ele é Maria Sapatão, ok? Ok. Foi proibido isso aí. Ah, foi proibido. Só por causa disso, nós vamos cantar a cabeleira do Zezé aqui agora contra o Jair Cor, ok? Vamos lá, vamos lá. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, ok? Será que ele é, bicha? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é, bicha? Conta aí, ok? O que que tem que falar, viado? E tem Maria Sapatão. Você não pode ser, viado, ok? Se eu ia falar, tudo bem, ok? Ok, ok, ok. Nada pode ser isso. Ok, ok, ok. Agora, Carioca, eu vi na sua rede social, você postou uma foto do... você fez implante? Eu fiz. Tem a... e você assume, você não tá nem aí. Não, por que que eu não... você acha que a pessoa vai achar que eu usar peruca? Uma mão de artista faz e não fala que fez. Ah, mas também não tá devastado nesse tanto, né, velho? Os caras acham que dá pra dispensar. Não, é que agora o que acontece, eu fiz agora, tem um mês, então cai tudo, né? Ah. Fiz lá com o doutor João Carlos, muito bom esse cara, lá de Rio Preto. Aliás, você postou a foto, tá aí a foto. O doutor João Carlos Pereira lá de Rio Preto. Ah lá, ó. Então, mas pelo que eu tô vendo na foto, ele... Ah, mas eu não tô aí. Ah, o... Não, mas ele é careca. O médico? É. Ginecologista precisa ter vagina pra ser bom? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Muito bem. O cara que tirou meus filhos não tinha jojó. Tá certo, tá certo. Era o médico, porra. Tá certo. Não é? Cara, eu já falei isso, uma vez um jornal veio me entrevistar, perguntando o que eu achava de você. Eu falei que eu acho que você é o maior imitador que tem no Brasil, você cria imitações que depois as pessoas imitam a imitação que você faz, não é? Alguma vez você quis muito imitar alguém e não conseguiu? Ou nunca aconteceu? Você sempre consegue? Não, acontece direto, cara. Meu sonho era imitar o Galvão Bueno, eu não consigo, cara. Sério? Não consigo. Eu admiro, assim. Mas qual o problema? É a postura? Não sei. É o time de voz? O Galvão, ele tem uma voz de lata, é um metal na voz, assim. Oi, amigo. Falamos em definitivo, em todas as suas emoções. Quem é que sobe? Fala bem assim. Arnaldo? Era aí, Arnaldo. Mas você não conseguiu aí. Mas você continua tentando? Não. Que merda, né? Não. Não, eu assim, cara, é muito difícil fazer o Galvão Bueno. Eu não vi ninguém. O Adnir faz legal, assim, mas o perfeito mesmo. Não é o perfeito. É o perfeito. Nossa. Se possível, Luizé, meu irmão. Salve, salve. Salve, salve, amigos da Bandeirantes, o canal do esporte. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu daqui. Está valendo. Inclusive, eu estou lá na RedeTV. A Rede da Bunda Verde lá. Ah, e só o Rook lá, né? Você me sabe, Miguel? Eu adorei. Eu adorei, cara. Você viu ao vivo aquela Bunda Verde? Porra, eu pensei que era o Xurek, porra. E a cara do... A cara... Eu gostei da cara... Raquel, Raquel! É maravilhoso fazer televisão ao vivo, né? Ai, meu Deus do céu. Mas nada, eu estou zoando aqui, mas a RedeTV é uma TV muito legal também. Muito legal. Não, é muito legal. Trabalhei lá, não posso... E eu gosto muito de ir lá também, cara. Cara, eu trabalhei lá, assim, em condições difíceis do começo, mas acho que o pânico ali foi um começo muito bacana ali com a RedeTV. Não, sem dúvida. A gente brinca e tal. Não, e a liberdade. Liberdade para vocês fazerem o que ninguém mais fazia. Claro, claro. Aí também tem um negócio de voz, está falando. Agora eu pretendo fazer o Bolsonaro, né? Que é o Bolsorrabo ou o Bolsonabo. Bolsorrabo. Pessoal, quem acha que é Bolsorrabo? O povo vai achar rabo. Aí você bota rabo. Ai, você está falando rabo. Então põe nabo. Está certo. Está certo. Entendeu ou não? Está certo. Quer ver? Pode falar bicha ou não pode? Aí não pode falar bicha. Entendeu ou não? É tudo assim. Mas assim, eu pretendo fazer o da Atena também, lá na Band. Uma barbaridade, né, meu velho? Muito bom. Não é de brincadeira, né, Danilo? Você trabalhou comigo, né, meu irmão? Boiola é morto. Com 10 tiros a queimar rosca, velho. Olha aí, me dá imagens aí, Dona. Mas você sabe que o da Atena não gosta de mim, viu? Ele não gosta de você, não? Não gosta de mim. Por que eu não gosto de mim? Eu não sei por que ele não gosta de mim. Sério? Ele nunca cumprimentou? Não. Ele cumprimentou não. Ele não xinga. É o rei da Band. Ele xinga. Não, o Danilo é um cara legal, porra. Eu também acho, mas ele não me acha legal, não. Por que, velho? Ele me xinga em todo lugar que ele vai, cara. Mentira. Porra? Não. Juro? Mentira. Sério. Então isso faz dele um cara legal. Eu sou fã desse cara aí, meu. Ah, achamos um. Obrigado, carioca. Carioca, eu tô vendo, você tá até agora, tirando a cola da caracterização. Você se caracteriza bastante, tem peruca, tem látex. Alguma vez você teve algum material que te deu alergia, alguma coisa assim? Deu, deu. Quase morri por causa disso aí, velho. Fui para o hospital, meu irmão. Brincadeira. Você tá brincando. Fui para o hospital, tava lá, meu, e dalei. Fui fazer o seu Jorge ao vivo. Eu quase não consegui cantar, não sabia o que tava acontecendo. Nessa época eu fumava, eu parei de fumar, tem dois anos justamente por causa disso. E com aquele airbrush, sabe? Não sei se você conhece uma ca... É uma maquiagem spray. É um cachimbo, não é crack, mas é um cachimbo. Você põe a tinta, eu aspirei aquilo, me deu uma alergia. Quase que eu morri sem arca. Você tá brincando. Imagina eu chegando no hospital. Foi muito engraçado. Você tá no secarizado de mim. Hoje a gente ri. Seu Jorge. Ah, seu Jorge. É, aí o que aconteceu? Imagina eu chegando com a cara toda pintada de preto, sem peruca. Assim, no hospital. Eu cheguei assim, juro por Deus, Danilo. E os caras me levando que eu não tinha ar. Eu só vi, juro por Deus, eu me lembro da cena do cara na emergência do hospital, assim, ó. No botão, assim, ó. Achando que eu tinha, acho que pegado fogo, tá ligado? Você tá brincando. Você tá vendo? Eu cheguei com a cara toda pintada. Eu cheguei assim, velho. E o mais engraçado, e o mais engraçado, e assim, eu vi a cara da morte, e ela estava viva, viva. Eu juro, eu vi a cara da morte. Porque eu lembro de olhar pro médico, cara. Ó, atenção médicos desse país. Não façam mais isso na frente do paciente. Eu tava sem ar. Aí veio um médico, me olhou assim, ó. Você só vê isso aqui do médico, né? Aí ele olhou assim. Vocês só tão fazendo merda, né? Tão do pânico, né? O que é que vocês aprontaram? E o cara lá, eu achando que eu ia ter alta. Mas eu não consegui respirar. Aí o cara, lá, do nada, chegou outro médico. Aí chegou um médico do lado. Aí fala assim. Você não entende, né? Aí o cara faz assim, ó. Eu falei, caralho, fudeu, eu vou morrer. Porque o cara foi muito real, assim. Tipo, o que que houve aí? Ele tava te pregando uma peça. Não, no ouvido do outro. E eu ali, assim. No respirador, lá, no bipap. Tomando várias corticoides pra desintoxicar. Aí o outro chega. Aí ele é. Eu lembro dos caras correndo. E a luz, os luzes tão passando. Eu falei, cara, eu vou morrer por causa de uma maquiagem. Que merda. Meus filhos, minha mulher, meu Deus. A maquiagem não, porra. Cara, foi uma coisa horrível, cara. E os médicos são maldosos. Fisioterapeuta pulmonar, então. É pior ainda. Seis horas da manhã, o cara foi trocar o T. Sabe o T do aparelho? Eu fiquei na... Quarenta e oito horas na UTI. Por causa de maquiagem, cara. Quarenta e oito horas na UTI. E eu tava com aquele... Na UTI. Respirador... Sei, é o... Bipap. Chama Bipap. É o respirador. É o ventilação artificial. Sei, que o pessoal até usa quando tem problema de ronco. Então, pá, pá, o cara fica expandindo o teu pulmão. É. O cara foi trocar. Ele foi botar Berotec, sabe aquele remédio pra... Sempre. Fazer inalação. Isso. Ele foi... Quando ele tirou, eu juro... Parece que é uma pedra. Eu tava em cima de uma pedra, assim, ó. Aí o cara ficava dando a mão, assim, pra mim. Você fuma, né? Aí eu... Aí ele... Com 66 anos, você vai levar esse aparelho pra casa, cara. Nunca mais eu pus um cigarro na boca. Uau! Funcionou. 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 E isso ajudou a não ser traumática a experiência de deixar de fumar? Prefiro fumar do que dar burro, ok? Ok. 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 Agora... Gente, por favor, é má piada. É Bolsonaro. Por favor. Por favor. Alô. Alô. Vai ficar tranquilo que se for falar mal, vão falar mal de mim. Não sei o que foi, o Roger que ia falar. É que é piada, que na verdade ele não prefere. Ah, é piada. Já o Roger, a gente... Roger, se os anos 80 falasse... Eu me lembro de uma história sua, mas vamos deixar isso pra lá. Sabe, eu adoro... Que hoje em dia é banalizado, né? Tem o complotamente correto, agora tá... E as novinhas e são sensacionais... Aí pode, aí pode, aí pode. Puta porra. Pois é, eu não entendo isso aí, cara. O que é isso aí? Isso aí você faz... Enfrega no chão, enfrega no chão, enfrega novinha, novinha... Que porra é essa, cara? Eu não entendo. Você faz uma piada pra adulto, você é um desgraçado. Aí o cara canta, estupra as novinhas, estupra as novinhas... E aí é bonito. No funk é bonito. Cara, eu tenho que ter minha filha com cinco anos e já tá batendo desespero, cara. O que que ela vai cantar? No funk é bonito. Pega o ovário e dança. Já vai estar lá, tem que ir mais. Pega no ovário. Pra onde vamos? Posso pedir uma... Pra onde vamos? Pra onde vamos? Pega o ovário e dança. Eu posso pedir uma... Samuel Rosa, posso pedir? Samuel Rosa. Dio! Estamos peludinho novamente. Samuel Rosa. Um abraço pro Samuel Rosa. Que pra mim, Skank, é a melhor banda. Muito obrigado. Uma das melhores bandas. Alguém já ficou puto, já? O Samuel não gosta. Ah, o Samuel não gosta? O Samuel não gosta. A gente vai fazer aqui só porque ele não gosta. Aêêêêê! Assim se faz. Ficou? Eu sou chato pra essas coisas. Tá, tá bom. A gente pode... Mil acasos me levam a você. Cozida a vapor. Quero te provar. Eeeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu fico brincando assim, cara, com meus filhos, cara. Aliás, eu adoro o teu filho, eu tenho uma foto com você e com o teu filho que eu guardo com muito carinho aqui, ó. Ele guarda a caneca do Agora é Tarde até hoje. Esse dia aí eu tava indo gravar Agora é Tarde e encontrei ele no corredor da Band. Ele guarda a caneca que eu dei pra ele? Do Agora é Tarde, ele guarda até hoje. Então essa caneca aqui, pronto, é pra ele, ó. Aí, Nico! Nico, pra você, tá? Aí, Nico. Pra você, vendo agora. Peraí. Mas eu tenho a Lulô também, se não der pra um... Então, essa aqui, Lulô, pra você, hein, tá aqui, ó, tá aqui, tá bom? Pronto. Cara, tem uma coisa que eu queria fazer aqui. Carnaval, né, o carnaval. Você testa imitações com seus filhos? Eu testo geralmente com a minha mulher. A tua mulher já pediu pra você imitar alguém, não? Fazendo amor. Hã? Eu já fingi nela torraca com ela. Você tá brincando. Vai, delícia. Vem gostoso. Vem gostoso. Vem agora. Vem, tá gostoso demais. Vem pra cima. Vem pra cima. Vem pra cima. Eu odeio o carnaval, Danilo. Eu odeio o carnaval. Nunca foi pra Bahia. Mas não posso falar isso porque é o Brasil. Eu gosto de carnaval, viu, gente? Adoro. Sou o rei do carnaval. É. Você que mora ali perto da Paulista. Eu adoro. Lê, lê, lê. Lê, 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 lê. Eu adoro o carnaval. Sério. Eu sou o Mr. Carnaval. Mas o carnaval é uma coisa bacana porque o carnaval brasileiro já se ferra tanto, né? É. É uma oportunidade do cara se extravasar, pô. O cara relaxar, curtir. E eu fiquei acompanhando esse carnaval. Eu fiquei meio perplexo que eu vi o Moraes Moreira no trio. Eu não vi isso. Porra. Eu não vi. Porra, não tinha ninguém, cara. O Moraes Moreira. Pô, o cara é top, velho. É. Ele não tinha ninguém. Aí vai o cara. Ela é nossa sequinha. Nossa sequinha. Lutado. Ei, é piscine. Ei, passa a roda nessa. Lutado. Lutado. O Moraes Moreira. Foi cantar. Ele vai ficar cantando isso aqui. Posso? Faz o que você quiser. Cadê? Vem cá, Jim. Vem cá, Jim. Enquanto o Guinho te põe aí, enquanto você vai imitar. Você nunca pensou em sair do Pânico? Tem um programa solo? Recebe muita proposta? Porque tá esse papo aí. Não é questão de ter papo ou não ter papo. É... As pessoas gostam de falar, né? Gostam de falar. Calma. Você está... Você está só com... Você sabe que eu tava numa dessas que eu gosto de pegar violão na minha casa e... Eu, inclusive, toco todas as noites com meus filhos dormindo. Então, eles estão viciados. Quando eu não tô em casa, é um problema. Ah. Eu tenho que comprar do Baden Powell um DCD pra botar pra eles. Ah, é. O bigode. Aí eu vi o Moraes Moreira, Raul. Aham. Eu já não sei mais o que você me perguntou. Tô muito louco. Não, eu perguntei se já te receberam... Já recebeu proposta tentadora de um programa solo. Olha, se fosse tentadora, já estaria fazendo, né? Foi uma pergunta idiota. Agora que você bem pontuou... O que será que você é saudabante, né? Foi... Foi... Também dá. 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 A gente vai foitar um pouquinho o cabelo. Quase. É... Eu tô no Uruguai, deixei meu carro no aeroporto de Congonha. Você viu isso aí, cara? Vê, lembra, ele sumiu, tá... Porra, ele tá tendo que pagar uma Ford lá já. Ele achou a dívida de uma Ford. É esse cabelo mesmo? É esse cabelo mesmo? É esse aqui mesmo? É esse cabelo mesmo? Tá. Caramba, é ele. E aí, Danilo? Opa! Maravilha. Obrigado por vir ao meu programa, Moraes Morela. Maravilha, satisfação muito grande, tá aqui. A rapaziada aí. Tava lá na Bahia, tá certo? Eu adoro tocar isso aqui. Então toca pra nós aí. Você conhece isso aqui ou não? Isso aí o quê? Eu ia lhe chamar. Eu ia lhe chamar. Eu ia lhe chamar. Eu ia lhe chamar. Mais alto. Eu ia lhe chamar. Lhe chamar. Lhe chamar. Eu ia lhe chamar. Eu ia lhe chamar. Mais baixo, olha isso Por isso que não deu ninguém no trem Olha o Carioca Cara Cara, eu não fumo maconha, tá gente? Carioca, você é um dos Humoristas mais versátil que existem Você é foda E você não fez tanto filme assim, né? Você fez quantos filmes até hoje? Olha, eu queria ser convidado pela Brasileirinha pra fazer um filme aí, né? Aí pode ser Vem cá 5 na velocidade do Creon Ô Carioca, você tem muito convite pra cinema? Não Mas você tem vontade de fazer cinema? Tenho vontade Você fez uma participação no filme com a Calabresa? Eu fiz a participação no filme da Calabresa A Esperança Última Que Morre Mas eu fiz um governador Mas eu não tive tempo pra fazer o personagem maior Tive que fazer o personagem que só durou dois dias, só Dois diárias A cinema é um saco, cara Você tá fazendo o teu filme, né? Puta, é um saco, bicho Ah, mas o resultado é demais, né? Se ficar bom é demais Se ficar ruim... Não é mesmo, saudades? Não é 두-dum-tch Tudo-dum-tch Tinho-dum-tch 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 Tinho-tinho-tch nineteen- ог GLENN Não é louco, cara. É louco. É louco. Não, não, não. Cadê ovo? Fica caótico. Cadê? Dun-da-da... Dun-da-da... Precio! Olha, Carioca, uma das imitações que você nunca mais fez foi o Jô, né? Pra quê? O programa é meu, você já foi embora do SBT, você não tem nada a ver com isso. cai fora. Inclusive no próximo bloco, senhor Danilo Gentili eu vou te ensinar como é que se faz talk show não, não vai ter intervalo o programa é meu, você foi embora da SBT, você não manda mais aqui um beijo do bordo, a gente volta já já de noite